Pessoal, receptor de ondas médias super heterodino. Esse aqui é o projeto da revista eletrônica total número 21. Eu redesenhei a placa dele e a modificação mais aparente que eu fiz foi no potenciômetro de volume. No projeto original ele está usando miniatura e eu estou usando esse convencional aqui. Ele tem aqui três estágios de FI, bobina osciladora, bobina de antena aqui com ferrite e utiliza seis transistores. Ele é totalmente transistorizado. O horário agora, como a gente está em um horário que para o AM não é tão propício, então eu vou conseguir sintonizar as estações locais aqui da cidade. A noite era para ser melhor, mas porém a noite como muito pessoal já está ligando as lâmpadas, então interfere muito e eu achei mais interessante fazer esse teste durante o dia mesmo. Eu estou usando 3 volts aqui, que é o recomendado lá no projeto. Ele já está ligado aqui, já está energizado. Só vou aumentar o volume aqui e vamos fazer uma demonstração do funcionamento dele aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós convidamos você a pensar sobre duas frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. O Espiritismo traz luz para a sua vida? O Espiritismo traz luz para a sua vida? O Espiritismo traz luz para a sua vida? Tem um detalhe aqui pessoal da bobina osciladora. Inclusive esse detalhe é descrito lá no projeto da revista Da eletrônica total número 21 Em alguns casos essa bobina é invertida Os terminais dela é invertido E lá no projeto tem até como você fazer essa inversão por baixo da placa E no meu caso aqui eu tive que fazer isso Essa bobina aqui, a bobina osciladora é uma bobina vermelha né Então eu tive que inverter embaixo dela aqui Porque da maneira que eu coloquei não funcionou Eu vou disponibilizar aí os arquivos Pra quem quiser montar Vai tá aí um link na descrição do vídeo aí Beleza? Obrigado pessoal